Ele estava sentado à beira do caminho Mendigando, pedindo ajuda a quem passava por lá Quem passava para Jericó todo dia o via Pois há muito tempo de sua vida ele estava lá De repente ele escuta um barulho diferente Rapidamente pergunta a alguém quem passa por ali Por um segundo alguém dá atenção e a ele responde na sua frente Quem está passando aqui é Jesus e a multidão dos crentes E ele começou a clamar bem alto e a repetir Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E a multidão o repreendia e dizia, cala-te cego Que é o mestre não vai te atender, não é melhor tu ficar quieto Aí Jesus parou e mandou o chamar Levaram o cego, Jesus fez o milagre e o cego começou a enxergar E os que estavam mandando o cego se calar Teve que levaram o cego, ver o milagre bem de perto e a Jesus glorificar Existem muitos hoje à beira da estrada Cegos espiritualmente sem poder ver nada Pede duas molas pra poder viver Se contentando com o pouco que ele pode ter Mas hoje o mestre está a passar Reconhece o teu estado, comece a clamar Pois se ele ouvir tua voz, ele vai parar E quando ele para, algo tem que mudar Não vai ter mais capa da vergonha Não vai precisar de escola pra viver O que Deus tem hoje pra tua vida É maior do que você pode entender Deus hoje restaura a tua história E te enche de força pra viver E como fez, consegue um batimento Vai fazer para todo mundo ver E vão ver que tu agora estás vendo E vão ver que tu agora estás vencendo E vão ver que tu agora estás cantando E vão ver que tu agora estás louvando O tempo da escola já passou O tempo da miséria acabou Quem via lá na velha do caminho Vai ver que Deus agora te exaltou E te abençoou O tempo daúsica E vão ver que tu agora estás mecai E vai ver que tu agora estás mecai E vai ter mais capa da chuva E vão ver que tu agora estás mecai